Bom, recorrências são expressões que descrevem uma função em termos dela mesma, né, então, por exemplo, tem uma recorrência bem clássica que é a do número de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, tá, o enésimo número da sequência é a soma dos dois números anteriores, isso se existirem dois números anteriores, né, se não existirem dois números anteriores, a gente define como sendo um. Então, é, isso aqui é uma recorrência, certo? Note a similaridade disso com algoritmos recursivos, né, então, a função recursiva, se ela chama ela mesma, né, então, se pra funcionar ela precisa dela mesma, e eventualmente ela vai ter que ter um caso base. E é por causa dessa similaridade que recorrências são bastante utilizadas pra descrever tempo de execução de algoritmos recursivos, né, então, elas dão uma forma bem simples pra gente de descrever esses tempos de execução. Eu vou voltar aqui nesse algoritmo da busca linear recursiva, que a gente já fez uma análise pra ele, né, mas eu vou escrever isso, o tempo dele, em função, né, de uma recorrência. Então, qual é o tempo da busca linear recursiva sobre um vetor de tamanho n? Não sei, é algo que depende de n, é uma função em n, né, então eu vou chamar de t de n. T de n é o tempo que leva pra esse algoritmo executar numa instância de tamanho n. Veja que a gente sempre vai ter o tempo de um caso base, então a gente sempre vai separar isso daqui, olha, quando o caso, quando o n é zero, né, quanto tempo leva pra esse algoritmo executar quando o tempo é zero? Qual é o valor de t de zero, né? É constante, né, é teta de 1, porque a gente só faz um teste ali e devolve o negócio. Então, se n for igual a zero, acabou, o tempo é constante. Agora, se n é maior do que zero, então o que acontece? Bom, acontece esse passo aqui, que é constante, pode ser que a gente pare aqui, inclusive, a nossa busca, mas pode ser que a gente precise fazer uma chamada recursiva. E quanto tempo leva pra fazer essa chamada recursiva? Ora, leva o tempo que leva pra esse algoritmo executar numa instância de tamanho n menos 1. Mas eu disse que isso é t de alguma coisa, né, então é t de n menos 1. Agora, veja, pode ser que essa chamada não foi feita, pode ser que aqui, né, isso aqui funcionou, esse teste deu verdadeiro e a gente devolve. Então, o tempo, na verdade, pra uma chamada de tamanho n é no máximo isso aqui, né? O tempo que eu gasto pra uma chamada de um vetor de tamanho n vai ser no máximo o tempo da chamada recursiva mais o resto que é feito, né, antes de eu fazer de fato essa chamada recursiva. Olha, a gente faz esse teste aqui, né, se ele falha, aí a gente faz a busca. Então, tem um tempo que é gasto fora da chamada recursiva. No caso desse algoritmo, é só esse teste, certo? E esse menor e igual tá aqui justamente porque não é sempre que eu vou fazer essa chamada recursiva, tá? Então, isso aqui descreve, essa recorrência aqui descreve o tempo de execução desse algoritmo. Qual seria a recorrência aqui pra busca binária, né? Então, se a gente tem zero de entrada, vou chamar de t linha, né, só pra diferenciar. Então, o tempo da busca binária recursiva vai ser dado por uma função t linha, certo? O tempo dela sobre um vetor de tamanho zero é teta de 1, porque a gente cai nesse caso, né? A gente já viu lá que cai nesse caso. Qual é o tempo pra qualquer outro valor de n? Olha, tem o tempo que é gasto pra fazer essa continha, né? Então, tem esse tempo teta de 1 aí só pra fazer a continha. Tem o tempo pra fazer esse teste e pode ser que pare por aqui, né? Então, pode ser que seja teta de 1 o tempo dessa chamada. Mas, pode ser que falha, né, que a gente não encontrou x na posição do meio e a gente precise fazer uma dessas duas chamadas recursivas. Certamente, uma das duas vai ser feita, mas só uma das duas vai ser feita. Então, o tempo aqui é, no máximo, o tempo dessa chamada recursiva, que aqui é praticamente sobre metade do vetor, né? Então, eu vou fazer o tempo gasto nessa chamada vai ser no máximo, o tempo gasto da chamada recursiva, mais as continhas extras que a gente precisou fazer na chamada atual, certo? Então, recorrências vão ter sempre essas duas partes, tá? Aliás, três, digamos assim. Então, a primeira aqui descreve o tempo no caso base, e em geral é teta de 1, porque o caso base quase sempre é constante. E essa segunda aqui que descreve tempos em casos não base, que aqui é dividido em duas partes, né? Então, o tempo gasto nas chamadas recursivas, mais o tempo gasto fora das chamadas recursivas, porque a gente acaba fazendo coisas fora das chamadas recursivas. E no caso desse exemplo, eu coloquei aqui um menor e igual, né? Porque pode ser que as chamadas recursivas nem sejam feitas. Pode ser que a gente já encontre aqui o elemento x e a chamada recursiva não precise ser feita. Mas, esse é um bom limitante superior para o tempo de execução. Eu trouxe aqui um outro algoritmo clássico, que a gente já deve ter visto aqui em algum curso de programação, que é o algoritmo da Torre de Hanoi. Então, o problema da Torre de Hanoi é aquele problema clássico, né? Que a gente tem três estacas aqui, estaca A, B e C. E a gente tem vários discos, N discos, nenhuma das estacas. E a gente quer mover esses discos para a estaca C, só que a gente só pode mover um disco por vez e a gente não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor, certo? E esse algoritmo resolve esse problema. Olha, esse algoritmo é super simples e resolve esse problema aqui. E é bem legal também provar por que ele resolve, tá? Então, tem uma prova por indução aqui que mostra para a gente por que esse algoritmo funciona. Mas, enfim, qual é o tempo de execução desse algoritmo, né? Veja, vamos supor que ele demora tempo t linha, t duas linhas, né, para executar, t duas linhas de N para executar sobre N discos. A gente consegue ver aqui claramente que se eu tenho zero discos, né, vai levar tempo constante porque eu vou verificar isso que vai falhar e acabou. Não vai fazer nada quando N é igual a zero. O algoritmo literalmente faz nada. Só que ele gastou um tempinho para verificar se o N era igual a zero ou não. Se não, né, a gente vai ter um N maior que zero aí. Qual é o tempo desse algoritmo? Ele faz uma chamada para ele mesmo em cima de N menos 1 discos. Então, ele fez essa chamada em cima de N menos 1 discos. Aí, ele move o disco. Isso leva um tempo constante aí. E ele faz uma outra chamada de novo para N menos 1 discos. Então, a verdade, aqui são duas, né, são duas chamadas para N menos 1 discos. E ele sempre faz essas duas chamadas. Então, aqui a gente realmente pode usar um igual, tá? Realmente ele faz essas duas chamadas. Então, essa recorrência aqui descreve para a gente o tempo de execução desse algoritmo. Só que veja, então, ótimo, né, recorrências descrevem rapidamente o tempo desses algoritmos recursivos. Porque basta olhar ali, né, vou chamar de T de N esse tempo que gasta aqui. Então, claramente, na chamada recursiva é T de N menos alguma coisa ou T de N sobre alguma coisa. Só que isso aqui não diz muita coisa para a gente, né? E daí, qual que é o tempo de execução? O tempo de execução eu quero saber se é N, é N ao quadrado, é raiz de N, é log N, né? Eu quero algo mais direto. Então, uma vez que a gente tem uma recorrência em mãos, a gente precisa resolver ela, né? Então, a gente precisa partir disso aqui e chegar em algo desse tipo. Chegar em uma expressão fechada ali, né? É N, é N ao quadrado, seja lá o que for. Então, para isso, a gente precisa estudar agora algumas técnicas de solução de recorrência, tá? A gente vai ver essas quatro técnicas aqui nos próximos vídeos, tá bom? Por que quatro técnicas? Porque eu sou chata e quero que vocês vejam... Não, é porque cada uma se adequa melhor para cada tipo de recorrência. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa é uma recorrência onde a gente está sempre reduzindo, né, de 1 em 1 unidade. Poderia ter uma recorrência... é, T de N menos 3 ali, né? Que tem uma característica um pouquinho diferente dessa, onde a gente está dividindo o tamanho da entrada, tá? Então, a gente realmente não tem como fugir, tem que ver esses quatro métodos. Cada um deles é melhor para um tipo de recorrência, tá bom? Então, a gente vai ver o tamanho da entrada, tá bom? Então, a gente vai ver o tamanho da entrada, tá bom?